Salve Família Pertestade! Estamos com um lançamento aqui no canal! Moody's Mansion 2! Finalmente em Alfa Definição! Gente, vamos lá? Lembrando que esse jogo... Põe a Lila! Ficheiro? É, tá em português de Portugal! Ficheiro? Lá não é arquivo, lá é ficheiro! Ficheiro? Fichairo! Põe uma force aí pra gente, com o joinha pro comentário, o equipamento... Ah sim, que ajuda demais! Muito! Olha o Doutor Igued! Doutor Bugiganga! É! Ele a destruiu! Vocês estão ajudando ele? Olha só! Fantasinhas Camaradas! Fantasinhas Camaradas! Eu vou arranjar um desses aqui! É! Porra! Fantasinhas Camaradas! Eu vou arranjar mesmo! Aí eu quero! Ai! Um burro malvado! Olha aí! Vai dar ruim agora! Vai dar ruim agora! Viiiih! Vixe! Vixe! Agora a gente não quer! Não somos seus empregados! Não! É! Vamos quebrar tudo! Quebra aqui! Socorro! Socorro! Vixe! O que poderia dar errado? Não é mesmo? Pode ser! Olha! Que casinha agotosa! Ih! O Eddie está com um fantasma na TV! Essa é a menina do chamado aí? Saúde! O Eddie! Não mudou o nome do doutor! Aluado! Uma emergência! Quase gastronarmos seus tismos! O que estás a fazer ali no chão? Não interessa! Estou a preparar o telepixelizador! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não te mexas, rapaz! Não, não, não! Não, não! Não, não! Alua! Ih! O Eddie foi quebrado em pedacinhos! Vamos! Bravo! Bravo! Olá, Luigi! Olá, Luigi! Eu sabia que os nossos caminhos se iriam cruzar outra vez! Se iriam cruzar! Se iriam cruzar! É bem português do português! Parece muito nervoso, rapaz! Descontrai! Nada nos pode atingir neste abrigo impenetrado! Mas já não te vejo há muito tempo, rapaz! O que tens feito? Imagino que tenhas andado em aventuras com aquele teu irmão endiabrado! E eu? Oh! Continuo as minhas investigações sobre fenômenos paranormais! A verdade é que depois da nossa última aventura já me tornando perito na matéria! Mas isso não me interessa agora! Vou dar-te as últimas novidades da nossa caça aos fantasmas! Estás a ver aquilo no ecrã? A tela! É a Lua Negra! É um corpo celeste e misterioso que tem o efeito pacificador em todos os fantasmas do Vale das Sombras! Quando ouvir falar do tal fenômeno, aproveitar imediatamente a oportunidade de o estudar! Como é incrível, rapaz! Estava a fazer uma das melhores pesquisas da minha carreira científica para os fantasmas se terem tornado suportamente hostis! A situação ficou tão complicada que tive de fugir da mansão obscura e esconder-me aqui! Onde os fantasmas não conseguem entrar! Quando cheguei aqui, comecei a tentar perceber porque é que os fantasmas enlouqueceram! Por isso, instalei-me aqui e fiz algumas investigações para descobrir o que se tinha passado! De que abismado! A Lua Negra que estava no céu tinha desaparecido! Além disso, todo o Vale das Sombras estava coberto por uma bruma misteriosa! Não tenho a certeza, mas penso que foi o desaparecimento da Lua Negra que provocou esta confusão toda! E que grande confusão! Se não agirmos já, os fantasmas poderão sair deste Vale e causar distúrbios em todo o mundo! E além disso, as minhas pesquisas serão desprezadas! Isto não pode acontecer! Enfim, tenho boas e más notícias! Espero aqui um momento! Tenho boas e menos! É um português! A boa notícia é que encontrei um fragmento de Lua Negra aqui perto! A má notícia é que encontrei um fragmento de Lua Negra aqui perto! O que significa que está partindo! E este fragmento parece estar coberto por uma estranha energia maligna! A minha teoria é que esta energia tem que impedir a Lua Negra de acalmar os fantasmas! Mas, felizmente, eu tenho invenções para todas as situações! Afasta-te, rapaz! Afasta-te! É muito português, Portugal! Limpou! Olha! Doutor Aluado! Doutor Aluado é... Feligentíssimo! Feligentíssimo! Consegui, Luís! O fragmento recuperou a energia original! Hum, ouviste aquilo lá fora? Deixa-me verificar os meus aparelhos! Ah! O nevoeiro que envolveu o abrigo desapareceu! Rápido! Vamos ver o mapa do Vale das Sombras! Primo! Sabes o que isso significa, Luigi? Que agora devemos poder chegar à mansão obscura! Mas o importante é que se recuperarmos a Lua Negra, resolvemos os nossos problemas! Se encontrarmos todos os fragmentos de Lua Negra, o nevoeiro desaparecerá! E os fantasmas voltarão ao normal! Mas até lá, é preciso travar os fantasmas! E é aí que tu entras, Luigi! És o melhor caçador de fantasmas que eu conheço! Curiosamente, também és o único caçador de fantasmas que eu conheço! Então, rapaz, ajudas-me a capturar os fantasmas e recuperar a Lua Negra? Claro que me vais ajudar! Será que como nos bons velhos tempos! Subospectro! Subospectro 5000! Para podermos recuperar a Lua Negra, precisas de um equipamento adequado! Tenho aparelho que precisas, mas deixei-o na mansão obscura! Podes ir lá buscá-lo, rapaz! Tens medo de quê? É só um bando de fantasmas inofensivos! Quer dizer, algumas centenas de fantasmas e não são propriamente inofensivos! Mas não te preocupes! Com a minha inteligência, a tua e o teu... Estamos metidos em sarilhos, não estamos? Mas a única maneira de sair desta embrulhada é encontrar e restaurar a Lua Negra! E para isso vais precisar de equipamento de casa dos fantasmas, rapaz! Mas, por coincidência, deixei o meu novo Subospectro 5000 dentro da mansão obscura! Por isso, agora que dissipei o neveiro que a rodeava, vou mandar-te para lá! Nossa, olha como era feio o Nintendo DS original! Reconheces isto? Esta DS que eu inventei tem um mapa interditivo da mansão obscura! E também nos vai permitir comunicar enquanto tu estás a explorar! E está muito escuro lá dentro, esta lantena é capaz de ser útil! Ok rapaz, vamos testar a DS! Perfeito! Vou assinalar um local importante! Isto é a garagem! Acho que deixei lá o Subospectro 5000! Estás pronto rapaz! Vou enviar-te para a missão obscura com o meu novo Telepixelizador! Que ainda está em fase de testes! Espero que todos os Pixels serem enviados desta vez! Segura-te bem! Ai meu Deus! Ai meu Deus! É barato! É barato! É barato! Outra! É barato! Pronto, lá está o Luigi de volta! O melhor caçador de fantasmas! Mas também é um único! Um único! Um único! Um único! Que coiso! Olha que coiso! Revista garagem! Não dá para fazer nada né, uma chamada? Não, você só tem a lanterna! Você vai ter que ir lá na garagem! Não demora a pena explorar, vai? Luigi! Luigi! Estás aí, rapaz? Ah, estás aí. Estava com medo que a DS tivesse ficado sem bateria. Mas eu reduzi o brilho da crã para ela durar mais. Pareces nervoso, rapaz. Descontrai. Não adianta nada andar aflito. Podes correr se mantiveres deprimido enquanto caminhas. Agora, põe-te em andare. É bonito o jogo. E agora? É ali, não? É, você está de quente. Põe-te em andare. Acho que tem que ser por aqui mesmo, né? É aí, ó. X. O X. O X. O X. O X. B, 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 B. Acho que você só pode espiar aí. É. Não pode entrar. Sai. Sai. Mas como não sai daqui? P. O Luigi com medo. Bom, não dá, né? Vou ter que entrar por onde? Pela porta. Não quero. Tem que entrar. Exatamente. Ah, chave! Você vai ter que correr atrás do ratinho. Cadê o ratinho? Olha ali ó. Tá pegando a chave pelo rabo. O Luigi correndo. Estou querendo cercar ele. Peguei. 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 Olá. Pronto. Agora você já sabe onde está. Está a meter-se em sarilhos. Em sarilhos. Ai, ai, ai Acho que está embrulhada Cadê? Será que está embaixo daquela caixa? X Não Aí Não dá para você tirar esse papel? Não, gaveta Eita Ai, meu Deus Ai Não, eles entraram na outra É o ponto de vista do Luigi Então está tudo certo O que temos aí? Acho que só faz isso Ah, estava escondido no carro Pronto Um Luigi sem um aspirador É um Luigi indefeso Aê, agora se senti firmeza, hein? Ui Revista A Garage Agora você pode sugar Essas pilhas aí, ó doutor Encontraste-o? Bom trabalho, Luigi Esta é a versão atualizada do sugo espectro Simplio É muito fácil de usar Basta manter premido o gatinho direito para aspirar Antes de caçar as fantasmas Porque não experimentas com algumas destas tralhas Vai lá, experimenta Vai lá, experimenta 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 Mais uma chave Gostas do sugo espectro 5 mil, Luigi? É fantástico, não é? Espera até apanhar os fantasmas com ele Na verdade, deve haver alguns por aí Ah, já sei que os jovens como tu gostam de aprender enquanto jogam Mas dá uma vista de olhos ao guia Basta abrir o menu de pausa com o mais e selecionar guia Garanto que vai a desagradecer-me mais tarde Tchau Guia Ensina tudo X e B para olhar para cima e para baixo Para procurar as pistas Foz Com nenhuma vergonha manter o premido bem para correr Estrobo-lâmpada Estrobo-lâmpada Tá Captura os fantasmas nas redondezas Se eu ficar com dúvidas, eu olho o guia de novo Olho o guia de novo É uma vista de olhos no guia Estrobo-lâmpada Acho que não tem nada, né? Uhum Estrobo-lâmpada Só essas moedas aí Em cima do teto Tem mais moedas Olha, essas moedas estão parecendo com a do jogo do Mario Para onde eu vou Acho que agora é essa aí Para cá, né? Para cá Não tem imprimido bem Muito engraçado como as palavras São diferentes em cada idioma É o mesmo idioma, na realidade, né? Mas em cada país Tela, ecrã Mouse lá, eles falam rato mesmo O problema é sarilhos Sarilhos Vou te meter em sarilhos Meter em sarilhos Legal é fish Nossa, coisa bacana Coisa muito fish Com CH, né? Com X Com X? É com X Fish Oxi Bom, acho que é aqui, né? Uhum Então vai ser giro Vai ser muito legal Vai ser giro Rapaz é gajo Pronto Agora você vai testar o seu Super aspirador de pó Esqueci o nome Só com você Só com você Olha, fica com medo Será que o cara não tem? Ixi, tá tudo escuro aí Não quero meter em sarilhos Cuidado pra não meter em sarilhos Ô, louco Olha, sarilho Metendo a espada no Luigi Olha Que perigoso esse município Eita Como vai passar? Você não consegue agachar? Acho que não tem botão pra agachar Clicar o analógico Será que ajuda? Ah, você tem que Achei que você tinha que chacoalhar, mas não tem nada a ver E agora? Ai! Puts! Ai, eu tenho que apertar o B B, isso Tem um queimar que tá premido pra esse Premido Em vez de apertar, é premir Oh, vaffanapo, leu Isso não tem a chave Lá vê, lá vai o doutor Precisas de uma chave para abrir esta porta, rapaz Os fantasmas adoram esconder coisas Especialmente chaves Volta para trás e revista bem todas as divisões Prime X e B Para olhar para cima e para baixo Corre, corre Já viu que aí o esquema é passar correndo, né? Eita Isso Puxa Dinheiro Dinheiro Moeda Carol, a chave Tem alguma coisa pra trás? Tem, tem uma porta Será que tá pra cá? É, acho que tá aí Ele mandou você olhar e as divisões Você pegou uma chave Você pegou uma chave Que deve servir pra alguma porta aí Olha pra cima A câmera Nesse jogo não tem a luz ultra-violenta Entrou do lateral Não precisa custa aqui Aqui, ó Olha Olha No ventilador Isso O que é esse? Opa Fica em cima Vamos ver o que acontece Dinheiro São muito lucrativas essas expedições do Luigi E agora? Eu vou pra essa porta ou eu vou pra lá? Ó, não sei se é O ossinho Cadê o... Como é que era o nome do cachorrinho? Hum, parece que encontraste algo muito especial, Luigi Ouvi dizer que tens melhores hipóteses de encontrar um destes ossos Se tiveres um grande tesouro Tenho a certeza que vai dar jeito em algumas situações Quer dizer, certeza não tenho Mas oposto que vai Tchau Tá Tchau 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 Esse aspirador ele só aspira, ele não sopra né, que nem no do outro. Essa porta tá fechando. É, agora só restou um caminho. Aperta o B e sai correndo. Ai, não tem imprimido B. Não tem exprimido, é primir. Ai, vou a meter-me em sorrilhos. Pronto. Legal. É muito engraçado isso. Fuja. Tem uma luz verde ali. O que significa? Fica aquela luz verde. Tem que ir lá? Tem que ir lá. 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 Não tem que ir lá. No outro lado. Parece uma lâmpada verde. Rápido. Encontra. Onde será que tá? Puxa vida cedo. Se a gente tivesse visto uma lâmpada verde em algum lugar. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. apontar ele. Olha ele. Isso. Tá dando certo. Agora você desceu. Agora você consegue pegar. estrogolâmpada. Estrogolâmpada. Será que vai ter aqueles efeitos? Que nem o 3? Ah, mas vai até Nápoles aí agora. Ixi, acho que você vai ter que correr. Quando você descer. Tem um tempo. Eu acho que é isso, né? Mas eu vou correr. Eu vou correr. Vai, vai, vai. Continua, continua, continua. Vai, corre. Tem que descer mais? Eu não sei. Tem que descer mais. Desce mais. Vai, vai aí. Vamos ver. Desceu tudo. Vai, vai. Corre. Corre, Luigi. Vamos, Luigi. Vai, Luigi. Vai dar tempo. Vai, vai, vai. Pegou. 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 Tem que escorrer mais, Luigi. Mas eu corri. Puxa vida. Temos que fazer academia. Não me viste correr. Tenta de novo. Tenta de novo. Não vi, não. Mas acho que você parou na hora que chegou na terra. Não pode parar. Vai mais. Isso é mais. Mais um pouquinho. Agora. Sai correndo. Mais, 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 mais. Vai, 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 vai. Pegou. X. Pegou. Quase. Já é a vontade de novo. Estrobolâmpada. Então. Uh. O quê? É esse coisa. Meu, meu irmão? Qualquer coisa? O quê? Eu vou ver agora? Você vai ter que ver agora? É isso. É isso? Eu vou ver agora. Não há apontes a ti próprio! A estrobo-lâmpada não é um brinquedo. É uma ferramenta poderosa. Por exemplo, serve para ativar qualquer invenção minha que contenha painéis circulares verdes. E é muito fácil de utilizar. Aponta e prime-á para acender. Experimenta apontar aquela porta! Pronto, control a estrobo-lâmpada. Isso é o que quiser. Aí, agora. Com o botão que era, viu? É, funciona bem parecido. A única diferença é que aí só tem uma cor. E vai acabar com uma bateria do DS. É assim mesmo, rapaz. Mas há mais. A estrobo-lâmpada permite atordoar fantasmas com a lanterna. Só depois disso é que os podes capturar. Percebeste? Então vai lá dar uma lição àqueles fantasmas. Onde que eles estão? Deixa eu ver que tinha um negócio aqui em cima. É, talvez você possa... Estrobo-lâmpada. Para dar um cofre, olha. Agora você vai abrir. Olha aí, olha. Tá vendo? Dinheiro! 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 Vem! Vem dinheiro! Vem dinheiro! Rico dinheirinho! Wem! Vem! Vamos lá. Será que eles estão nessa porta aqui ou estão pra cá? Hum, acho que eles estão nessa porta. Eu ouvi eles entrando ai? Ou eu estou enganado? Aqui em cima? Nossa, estou enganado? Você tem que jogar a cortina Um papel de paredes Ah é, um papel de paredes Como sempre, muito lucrativo Quanta poeira Onde estão? Onde estão? Ops Tomou uma vazada Opa! Ah, estou tomando banho Fantasma toma banho Fantasma limpo, gente Deve estar limpando nem sol Ele vai ficar com vergonha Aí Agora você aplica a luz nele Agora você aplica a luz nele Não, ele fugiu Correu Tem que ir pela Vila privada de novo? É Tem que sair dai? Pelo visto Uou! Que susto! Pronto, agora é enfrentamento Vai! Isso foi moleza Deve ter mais ai né? Ae! Recuperou a vida Mas Sumiu Curicinho Agora você vai trabalhar hein Luigi 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 Eita Tem que ter um monte junto É Tem um monte Vai Sobrou só isso Não ta mais fácil Pra bem muitos não é tão fácil Aeee Captura Fantasma Na grandeza Olá Olá É seu espírito Luigi Literalmente É como nos velhos tempos Não é rapaz? Bem já chega Bem já chega Vou trazer-te de volta para o abrigo Oh yes Aeee Missão concluída Missão concluída Eita Suba ao espectro Simpli Seis fantasmas Gostando tesouro A sua classificação As estrelas Coleção de joias Olha que beleza Ah Eu acho É que nem no 3 Você vai Olha quantas Que tão no andar Você achar Nossa Tava tudo ali? Tudo Não Não tava tudo ai Esse andar tem mais salas Aqui tinha um esse você não conseguia entrar Você não tinha a lâmpada? Ah Vai conseguir entrar agora Aí teria que voltar É Gostei Que bom Gostei Gostei Conseguiste voltar Com todos os pixels Bom trabalho rapaz Talvez ainda nos consigamos livrar desta atrapalhada Vamos ver o que aspiraste com o subaspectro 5.000 Vamos ver Vai pegar os fantasmas Vamos domesticar os fantasmas Um Dois Três Um Dois Três Vai começar a estudar estes fantasmas Está a pensar onde irá dar esse cano Hehehe Tudo que apanhar-os vai para um cofre de alta segurança no subterrâneo Vai lá de vez em quando para vejas a tua progressão e o resultado das minhas pesquisas Também pode ver quantos viscogramas pesa cada fantasma O viscograma é uma unidade de massa espectral criada pelo meu colega, o professor Von Viskopf Bem, vou procurar os sinais paranormais da mansão obscura Tenho a certeza que o fantasma que roubou os outros fragmentos de lua negra está lá escondido Da hora Muito da hora Agora que estás bem equipado Vamos encontrar os fragmentos da lua negra Os sinais paranormais são mais fortes na ala norte da mansão obscura Por isso vamos começar por lá Perfeita Perfeito O jogo está muito bom A gente vai revezando Né? Esse não tem co-op A gente vai jogando junto E a gente vai Beleza Para dar um jogo um pouquinho Breve tem mais Se você gostou não esqueça de deixar o seu joinha Comentário, compartilhamento Curtire e compartilhare Para ajudar o nosso canal a cresceire Isso Valeu galera Fiquem com Deus um abraço E até o próximo vídeo de Luigi's Mansion 2 É isso aí pessoal Tchau